Bem, esta semana correu bem para os sociólogos portugueses, não sei se vocês... Vá lá! Até que enfim, uma semana boa para eles. Há muito que andam a estudar as razões... 2-0, não foi? Ganhá-me 2-0. Há muito que andam a estudar as razões para o atraso de Portugal, o atraso económico. E hoje vamos aqui revelar em primeira mão qual é uma das razões que é... Há uma figura, vou adiantar mais, o super-herói, em Portugal, que é responsável, o principal responsável, pelo atraso do nosso país. Vamos saber um pouco mais sobre este super-herói. Gotham tem o Batman, Metropolis tem o super-homem, Portugal tem o procrastinador implacável, o super-herói que adia tudo. Meus senhores, vamos implementar a partir de hoje a reforma de educação neste país. Uma reforma que agrada a toda a gente, a professores, a alunos, a pais, ao governo, toda a gente. Porque é na educação que se joga o futuro de uma nação. Exatamente. O procrastinador implacável! Mas e se entra-se assim sem bater à porta, ó campeão? Ah, peço desculpa. Agora já está cá dentro. O procrastinador implacável! Mas quem é você? O procrastinador implacável. É um super-herói. Exato. Boa barba assim nesse estado, porque procrastina a higiene pessoal. Eu peço imenso que a desculpa é que nós estamos um bocado ocupados. Vamos implementar desde já a reforma da educação. Exatamente. E se fôssemos antes beber estas cervejinhas? Hã? Realmente... Mas quão frescas estão. Estão mesmo super fresquinhos. Pessoal, mas não dá, não dá. Hoje temos que começar a implantar a reforma da educação. Isto é urgente. É isso. Exatamente. Exatamente. E estes termossos vão estragar? É uma pena. São tão boninos e gostosos. Termossos? Só se começarmos a implantar para a semana, pessoal. Pois, ou para o mês que vem. A reforma da educação já foi tão adiada. Pou ano! 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 Procrastinador implacável! Ainda bem que tu aqui estás. Já ando para lhe perguntar há imenso tempo. O que é que quer dizer procrastinar? Tu não andas na faculdade? Ando. Porquê? Procrastinar é... Olha, digo-te para a semana. Ah. E o que é que está aqui a fazer? Não estudes mais. Não estudes? Tem que estudar. Falta-me este exame para ser doutor. Preciso mesmo de estudar. Estudas para o mês que vem. Mas é o exame mais importante da minha vida e ainda me faltam quatro volumes. Sim, mas já reparaste nesta estupenda jovem? É de facto uma estupenda jovem. Não, mas eu preciso mesmo de estudar. Mas olha que ela quer claramente palhaçada. Não quer nada. Quer, quer. Quer claramente palhaçada. Vês? Mas eu preciso mesmo... Então, só se eu fizer aqui uma revisão muito rápida... Microeconomia está feita. Está feita. Está tudo pronto, doutor. Vamos avançar. Então, mas isto não pode ser feito para o ano. Procrastinador implacável. Isto é um transplante de coração. O homem está de peito aberto. Sim, mas reparem numa coisa. Eu tenho aqui um karaok. Espera lá, mas isto é um caso de vida ou de morte. Sim, mas eu tenho aqui grandes êxitos dos anos 80. Tem o acho de Bissolac e daquele minuto. Ah, pois. Procrastinador implacável. Não vou deixar que impeças estes doutores de cumprirem os seus horários. Super a tempo e horas. O super herói escandinavo que deseja que tudo seja feito a tempo e horas. Exatamente. E estes doutores têm um dever a cumprir e vão cumpri-lo. Sim, mas repara nisto. In my imagination, there is no complication. I can't allow you all the time. Soutor, Soutor, o que importa se desligar a máquina, só não consigo concentrar com esse barulho? In my imagination, there is no complication. I can't allow you all the time. In my mind. Procrastinador implacável. Procrastinar implacável. Aplausos.